Então assim, vamo lá, vamo começar a primeira dupla. A primeira vai ser... Milena Kordish e Inila Leblon! Estão preparadas? Estão preparadas? Então vamo lá! Arrasem! Colém! Vargas! É isso aqui, mundo! O que é isso? O que é isso? Como é que é isso, gente? E aí, vamos falar sobre isso? Como é que foi essa emoção? Milena, é você. É eu, Milena, esqueci. Você é a Milena, é Ploa. E aí, como é que foi essa emoção? Vem que quer falar alguma coisa? Ai... E também é a minha primeira vez, assim, no palco, na frente, fico muito grande. Quem me conhece, sabe, eu faço durante três meses, sabe? Eu comecei dia 26 de agosto, nos passamos, e eu só indo, me julgando, e... Hoje faz o meu aniversário de três meses, que eu morro de 25, 26, e chegar no palco, assim, e morrer uns três meses de zero pra mim. É uma realização, mesmo, uma força que eu tô ganhando, muito grande. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a todos os meus amigos que votaram em mim, sério. É a minha primeira vez, também, no palco, e é nervoso, com nervosismo total. Eu quero agradecer, obrigado a todos por ter vindo. Não foi com meio voto, acho que nem teve lá o primeiro lugar, mas... Muitas obrigadas, velho. Mas vocês estão aqui, e isso é que importa. O importante é acreditar, dizia lá a Xuxa. Então, vamos lá, gente. Olha só, agora é com vocês. Vocês aqui vão escolher. Olha só, calma, calma aí, calma aí, vamos organizar essa bagunça aqui. É... Vamos lá. Milena Corpnish! Ok, ok. Agora, calma, todo mundo. Imi Le Plou! Vocês estão de sacanagem, gente. Olha só, pô. Eu não vou decidir isso. Vocês aqui vão decidir. Se você... Olha só, quem gritou por uma, não pode gritar pela outra. Está de sacanagem comigo. Quer agradecer? Vamos lá. Gente, alguém conseguiu? Eu não consegui. Para mim, está muito parecido. É. Vai, calma. Não quero agora. Fala na hora que eu falar, tá bom? É, olha só. Eu vou vigiar, hein. Cai esse microfone aqui, que... Ela fala duas vezes. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Milena Corpnish! Eu vou no meu filho. Eu nasci toda a caminhada da jornada, mas... Sashay Away por hoje. Porque você é maravilhosa, tá? Sashay Away para você, a primeira concursa. E você é tudo de bom. Você já é uma estrela. Você é a primeira concorrente do nosso concurso. Primeiro concurso de 25. Muito obrigado. Quer falar uma coisa? Eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos que vieram até o Comida Força para continuar. E a vida não é sempre vitórias. E já é um grande passo para a mãe estar aqui. Obrigada. Arrasa! Então, vamos lá. Você vai para a próxima. Shantay Ustay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para trás, vamos para os bastidores, toma um drink. Vai tomar no cu quem está me chamando de contaga, beijões. Não, não faz isso, é sacanagem chamar pessoas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.